DJ Lex, ou moral de Tapa e Suma? Ele não tá com nada, e ela sabe disso Pra ele dar no cu, não precisa de comprimido Ele não tá com nada, e ela sabe disso Pra ele dar no cu, não precisa de comprimido Pra ele dar no cu, não precisa de comprimido Comprimido azul, azul comprimido Pra ele dar no cu, não precisa de comprimido O falecido